Olá! Pessoal do canal Super Drive! Faça sua inscrição do canal e deixe seu like e comentários! Novo BYD Dolphin Mini, preços estimados e detalhes. A BYD está lançando esta semana no Brasil o Dolphin Mini, seu mais recente carro elétrico de entrada, com preços estimados abaixo de R$ 100 mil. O modelo já está disponível para reserva no mercado livre, com um bônus de R$ 10 mil para os primeiros compradores. O BYD Dolphin Mini promete aliar tecnologia, economia e sustentabilidade, destacando-se por sua política de preços acessíveis. Preços estimados. Versão de entrada, 4 lugares, bateria de 30 kW por hora R$ 89 mil. Versão de 5 lugares, estimados R$ 98.900, será lançada nos próximos meses. Opção mais sofisticada, bateria Blade de 38 kWh, 4 lugares R$ 114.800. Equipado com um motor elétrico de 75 cv, o Dolphin Mini oferece uma experiência de condução eficiente e robusta. Sua maior bateria disponível, uma Blade de fosfato de ferro-lítio, LFP, de 38,8 kWh, promete uma autonomia de até 280 km, estimados pelo Inmetro, ou 402 km pelo ciclo de testes chinês. A aceleração de 0 a 100 km por hora é realizada em 14,9 segundos, com velocidade máxima de 130 km por hora. As baterias podem ser recarregadas de 30% a 80% em apenas 30 minutos em potência máxima de recarga em corrente contínua, DC, de 40 kW. O Dolphin Mini possui dimensões compactas, medindo 3,78 m de comprimento, 1,71 m de largura, 1,54 m de altura e um entre-eixos de 2,50 m, com um porta-malas oferecendo 230 litros de capacidade. Seu interior apresenta materiais de qualidade, central multimídia giratória e um painel de instrumentos com tela de 5 polegadas. Em termos de segurança e conveniência, o veículo vem equipado com recursos avançados, como controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência e seis airbags. A versão mais completa inclui ainda faróis e lanternas LED, controle de cruzeiro, central multimídia de 10,1 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, navegador GPS, Spotify, quadro de instrumentos digital de 7 polegadas, carregador de celular por indução, rodas de liga leve de 16 polegadas e freios a disco nas quatro rodas. A BYD também oferece uma política transparente e acessível de custos de revisão, variando entre R$ 370 e R$ 1.000, dependendo da quilometragem. Conclusão O BYD Dolphin Mini chega ao Brasil como uma opção acessível no mercado de carros elétricos. Com suas diversas configurações e baixos custos de manutenção, o Dolphin Mini promete ser uma escolha popular entre os consumidores brasileiros que buscam adentrar no mundo dos veículos elétricos. Com suas diversas configurações e baixos custos de manutenção, o Dolphin Mini promete ser uma escolha popular entre os consumidores brasileiros que buscam adentrar no mundo dos veículos elétricos.